Olá, Graça e Paz! Estamos estudando a série Verdades Bíblicas. É um estudo sobre as principais doutrinas das Escrituras. Já estudamos a doutrina das Escrituras, sobre a Bibliologia, e agora estamos estudando a doutrina própria, a doutrina sobre Deus. Estamos estudando os atributos de Deus, quais são as suas qualidades, aquilo que Deus revelou, atributos que somente Deus tem e atributos que Ele quer que também a gente tenha, e ao longo desse tempo já estudamos vários deles. Hoje vamos estudar alguns desses atributos na continuidade. Vamos falar sobre Deus é luz. Várias vezes na Bíblia Deus revela, Deus fala, ou alguém escreve a respeito de que Deus é luz. Mas o que isso significa? Significa que luz é santidade. Esse atributo de que Deus é luz está muito relacionado a outros atributos que trazem essa ideia de que Deus é santo. Deus não tem nada obscuro, não tem nada escondido. Deus é santo, Deus é claro, Deus é luz. Traz a ideia da perfeição moral de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus e que Deus é salvação. Então nele se encontra a luz. No vale da sombra da morte brilhou a luz, isto é, a salvação, houve entendimento. A partir do momento que o homem pecou, é falado que ele anda em trevas, ele não consegue conhecer a verdade. Então o próprio Deus é verdade, o próprio Deus é santo, Ele é perfeito, Ele é luz. A luz é oposta às trevas e, no sentido moral, Deus é totalmente oposto ao mal e ao pecado. A ideia de que quando o homem pecou, quando o pecado surgiu desde Satanás e também quando entrou na humanidade através de Adão e Eva, o homem entrou num estado de miséria. Ele não conhece mais nada a respeito de Deus. Ele ainda tem a ideia de que existe um Deus e ele inventa Deus segundo as suas trevas, o seu conhecimento obscuro. Mas ele, como se atateasse no mundo, não consegue definir quem realmente Deus é. Por isso que Deus tem que se revelar, a luz brilhar, para que o homem então consiga entender e saber quem Deus é. Deus, através desse atributo, traz a ideia para nós que ele é moralmente perfeito. Não há sombra de dúvidas nele. Uma observação, se o nosso conceito de Deus for menor no que diz respeito à sua santidade, isto é, Deus se revela santo, Deus se revela justo, Deus se revela luz. Total! Mas se o nosso conceito que temos sobre Deus é muito baixo, nós abaixamos esse conceito e trazemos ele muito menor no que diz respeito à sua santidade, não levaremos a sério os padrões divinos. Então, quando nós conhecemos os padrões divinos e que Deus exige de nós, e na nossa prática diária não levamos a sério esses atributos de Deus, significa que o nosso conceito de Deus é menor do que ele realmente é. Nosso conhecimento a respeito de Deus é fraco. Pois, quando alguém conhece claramente quem Deus é, a sua santidade, a sua perfeição, a sua justiça, quando a luz brilha no coração e na mente da pessoa, ela vai levar a sério o padrão divino. Ela vai clamar por misericórdia, vai clamar por graça, e ela vai lutar com todas as forças para alcançar o padrão que Deus exige. Porque Deus é santo, Deus é luz, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Nós vamos, então, baixar os padrões da própria palavra de Deus, se o nosso conceito a respeito da santidade de Deus for menor do que realmente ele é. Por isso que somente aquelas pessoas que nasceram de novo, que buscam conhecer genuinamente a Deus, e conhecem o padrão de Deus, conseguem viver o nível que agrada a Deus. Qualquer outra religião não vai chegar ao conhecimento de Deus. Então, por isso que, na maior parte das vezes, a religiosidade tem o duplo padrão. No momento do ritual, no momento da cerimônia, a pessoa se comporta de forma fantástica, parecendo uma pessoa que não é nem deste planeta, mas saiu daquele ambiente, daquela atmosfera, ela é podre, ela é má. Por quê? O padrão do conceito que ela tem de Deus é muito baixo, da sua religião, da sua divindade. Por isso que muitas vezes, na maior parte das vezes, países ou sociedades que adoram ídolos, imagens, também tem um alto nível de moralidade. Porque não conhece a santidade, a perfeição de Deus. Então, simplesmente vive uma vida de religião e uma vida imoral, que é a natureza humana. Eles não conseguem lutar com a imoralidade da sua natureza. Então, vive a normalidade. E pior ainda, pensando que estão satisfazendo a Deus, a sua religião. Então, cumprindo os votos, cumprindo as ações litúrgicas, os rituais religiosos, já estão quites. Mas não conhecem a Deus. Reparem só. Todas as nações que têm um alto nível de idolatria praticam um alto nível de imoralidade, de injustiça. porque não conhecem o padrão de Deus e, consequentemente, não buscam viver esse padrão e viver em vida de santidade. Veja o que primeiro João, o apóstolo, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Não há sombra. Tudo é claro. João 8, versículo 12. De novo, Jesus lhe falou, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o alto padrão. Não haverá falta de conhecimento. Tudo será claro. Tudo será aberto. Tudo será justo. Tudo será perfeito. Tudo será moralmente agradável a Deus. Um outro atributo que nós gostaríamos de estudar hoje é sobre a bondade de Deus. Esses são os atributos mais vistos, principalmente no Antigo Testamento, e que atingem um auge no Novo Testamento. A bondade de Deus revelada no Antigo Testamento, o objetivo era levar o homem a considerar a sua fidelidade. Da mesma forma que Deus é bondoso, ele também é severo. Então, a bondade era uma forma de Deus cativar e se revelar ao seu povo, aos seus filhos. A bondade de Deus é sua inclinação para nos amar, para ser benigno, favorável a nós. Deus é simpático, isto é, ele sente conosco. No caso dessa afirmação, o clima de Deus ser simpático a nós é que ele se encarnou. Ele veio sentir aquilo que sentimos. E Deus, além de simpático, ele é empático. Ele sabe o que nós sentimos. Apesar de nunca experimentar o pecado, ele foi tentado pelo pecado, ele sofreu na sua carne a condenação do pecado. Mas ele sabe o que nós sofremos. Por causa disso, a bondade de Deus, ela vem a nós. Ela procura nos ajudar, tirar-nos das trevas. Ele procura brilhar na nossa mente para que a gente vá até ele. E ali, então, encontramos toda a bondade dele. A bondade de Deus é motivo para todas as bênçãos que temos, incluindo a salvação. Tudo que recebemos de Deus é fruto da bondade, do carinho, do amor, do amor incondicional de Deus. Deus é generoso. Ele não é um Deus caprichoso, um Deus ranzinza. Não, é um Deus que ama. Inclusive, o Novo Testamento fala que ele nos conclama, ele conclama aos filhos dele para nós chamarmos ele de Abba Pai, isto é, Paizinho. É o único Deus. Ele é o único Deus, ele é o Deus verdadeiro. Mas as outras religiões inventam os seus Dezes. Nenhum outro Deus inventado pela mente humana tem a Deus como Pai, como Paizinho. sempre é um Deus que tem seus limites, ele é ranzinza, ele não é justo, ele é vingativo, simplesmente. Ele não tem graça, não tem bondade. E ele procura sempre tratar de forma distante, somente com autoritarismo, as pessoas, os seus servos. Deus não. Deus nos age com bondade e nos aproxima dele para nós vivermos na luz e podemos, então, desfrutar de todas as bênçãos que ele tem dirigido a nós. Tiago capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte. Então, toda bondade, tudo aquilo que a gente recebe, não somente os crentes, mas os incrédulos, tudo que é de bom, aquilo que é útil para nós, vem de Deus. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo vem para nos ajudar e nele não há sombra de mudança, não existe variação. Ele é imutável na sua bondade. Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele, isto é, Deus, o Pai, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus, o Pai, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos colocou em lugares, em regiões celestiais. Esse é o nosso status, essa é a nossa posição. Hoje, nós ainda estamos vivendo essa vida com dificuldades aqui, mas o nosso status diante de Deus é que já estamos na sua presença, já estamos assentados. Esse status nunca poderá ser alterado. Um dia, nós estaremos em verdade, em realidade, física, nesse lugar. A ideia é que Deus vê o futuro e o que ele nos enxerga lá, ele nos enxerga aqui e vê que há uma distância, há um tempo a ser percorrido. Então, Deus veio nos ajudar, tanto a caminhar esse tempo necessário para chegarmos lá, como também nos ajudar a transformações para que cheguemos lá do jeito que nós já estamos em Cristo. Em Cristo, nós temos tudo aquilo que conduz à vida eterna. Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Ele fez isso para nos mostrar, nos tempos que é onde vir, a suprema riqueza da sua graça. Deus age com bondade para nós, para mostrar o quanto ele é bondoso. Então, por isso que muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre, Deus escolhe pessoas como nós, para abundar a sua graça, para derramar a sua graça, para que no futuro a sua graça, a sua glória seja proclamada. Agora, a suprema riqueza, é um exagero aqui, rico já é, já tem muito, agora, suprema grandeza da sua graça. Então, por isso que Deus salva algumas pessoas como nós. Aqueles que são justos, aqueles que acham que não precisam de Deus, já se autoglorificam nos seus valores e que não precisam de Deus, podem viver uma vida independente de Deus, acabam não sendo objetos da graça de Deus. Então, Deus fez isso, Deus derramou a sua bondade para conosco e está cuidando de nós, para mostrar no futuro a grandeza da sua graça, em bondade para conosco. Mas essa graça só é derramada através de Jesus Cristo. O mundo que não conhece a Cristo, que não ama a Deus, que até é rebelde contra Deus, recebe diariamente uma dose de graça. O alimento, o ar, tudo aquilo que é necessário para a vida, mas ele é privado da vida em Jesus. Deus, ele não conhece a Deus, ele não tem esse mundo afastado de Deus, que não se regenerou ainda, essas pessoas, elas não conhecem a Jesus Cristo, não desfrutam da paz, ainda são inimigos de Deus. Apesar de desfrutar de um nível de graça que Deus derrama todos os dias para ele. Mas para nós, Deus está nos transformando a imagem de Cristo diariamente. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos recebendo a luz de Deus, nós estamos recebendo o amor de Deus diariamente, a cada segundo. Nós já recebemos a salvação, nós já fomos regenerados, já estamos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Nós, algumas vezes, falhamos, mas Deus traz a sua exortação, nos conduz à vida. E um dia, no seu retorno, no retorno de Jesus, nós seremos transformados e estaremos para sempre com Deus. E não seremos enviados ao inferno, o lugar que nós merecíamos. Isso é graça, mas tudo isso, e somente por Jesus Cristo. Somente para aqueles que pela fé, pela graça, mediante a fé, creram na obra meritória de Jesus. Eu espero que você já esteja desfrutando dessa graça que somente temos em Jesus Cristo. Vamos falar sobre a misericórdia de Deus, ou é, ou isto é, Deus é misericordioso. É quando Deus não dá o que nós merecemos. A misericórdia de Deus se revela plenamente no perdão dos nossos pecados. Merecíamos ser destruídos por sua santidade, mas ao pedimos perdão, Deus usa de sua misericórdia. Um tema que está muito em voga, e será o próximo estudo, é sobre a graça de Deus. Muito está se falando sobre a graça de Deus. Que nós temos que nos apropriar da graça de Deus, que a graça de Deus é muito boa para conosco. Mas as pessoas esquecem da misericórdia. Antes da graça, há uma necessidade da misericórdia de Deus atuar em nossa vida. Porque quando falamos só da graça, parece que até que nós merecemos a graça. Que Deus resolveu nos agraciar, dar algumas coisas para nós e nos tornar um pouquinho melhor. Não. Antes da graça, nós recebemos a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Porque Ele é justo, reto, santo, a ira de Deus estava sobre nós. Nós merecíamos o castigo eterno. Então, através da misericórdia, Deus não dá o que nós merecemos. A misericórdia de Deus se revela plenamente no perdão dos nossos pecados. A misericórdia de Deus faz parte de um processo de salvação. Não é somente a graça. A justiça de Deus faz parte do processo de salvação. A ira de Deus faz parte do processo de salvação. A misericórdia de Deus também faz parte. Isto é, no processo de nós sermos salvos, Deus age com misericórdia. Ele é misericordioso para conosco. Nós merecíamos ser destruídos por sua santidade. Mas, ao pedirmos perdão, Deus usa de sua misericórdia. Isto acontece no processo de salvação, quando nós entendemos a nossa miséria. Entendemos que estamos debaixo da ira de Deus. Entendemos que nós merecemos a condenação. Entendemos que nós somos pecadores. Que nós, por sermos pecadores, depravados. A ideia depravada aqui não é a quantidade de pecado tão grave que você faz diariamente. Não é essa a ideia. A ideia é que depravado, isto é. Não existe nenhuma minúscula parte do nosso ser que não está contaminada pelo pecado. É uma cegueira total. Por nós mesmos, nós não conseguiríamos entender que nós somos pecadores, que existe Deus. Não conseguimos entender que a salvação somente é através de Jesus Cristo. Nós achamos que, se fizermos alguns rituais ou não pecarmos tanto, nós merecemos a salvação. Não. O fato de Deus ser misericordioso, ele vai de encontro à nossa depravação. Todo o nosso ser está contaminado pelo pecado. Independente da quantidade ou da gravidade de pecado que nós cometemos. Aquele, pois, que é praticamente aos olhos humanos uma pessoa justa, ajuda os pobres, paga os seus impostos, tenta evitar a mentira, tenta evitar a briga, a ira, tem um comportamento exemplar, precisa do Deus misericordioso. Porque todo o seu ser está contaminado pelo pecado. Isso é a ideia de depravação. Ele não cometeu pecados horrendos. É uma pessoa famosa, uma pessoa amada, uma pessoa valorizada, honrada. Mas ele está totalmente contaminado pelo pecado. Então, todos nós. Por isso que Paulo aos Romanos fala que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos da misericórdia de Deus. E é isso que essa segunda frase nos diz aqui. Merecimos ser destruídos por sua santidade. Quem? Todos. Mas ao pedirmos perdão, ao entender isso, Deus usa de sua misericórdia. Então, a necessidade de Deus iluminar a nossa mente, vir ao nosso encontro, regenerar o nosso ser, o Espírito Santo nos convencer do pecado. E aí, então, nós clamamos pelo perdão. Se só pensarmos na graça, nós aceitamos, somos gratos a Deus por tantas bênçãos recebidas, buscamos a prosperidade, as bênçãos, mas buscamos como se merecêssemos isso. Mas antes de sermos merecedores de algo, nós temos que entender que Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso por causa do nosso estado. E quando entendemos nosso estado, nós pedimos perdão. Então, aí Deus usa de misericórdia para conosco. No Salmo 51, Davi tinha cometido um pecado muito grave. E o profeta veio e confrontou ele. Contou uma historinha e Davi caiu na conversa do profeta. E ao ser conduzido naquela conversa, ele percebeu que ele era o sujeito daquela historinha que o profeta Natan contou para ele. E aí ele entendeu o que ele tinha feito e a gravidade e contra quem ele tinha pecado. Não era somente contra Urias, não era somente contra Betseba, não era somente contra o reino, não era somente contra ele, não. Ele tinha pecado contra o Deus Santo. Então, aí ele vai atrás da misericórdia de Deus. E ele fala no Salmo 51, versículo 1, dizendo a seguinte frase. Davi não está pedindo graça aqui, não. Davi está pedindo misericórdia. E você vê por que a misericórdia é importante para Davi. Porque a misericórdia de Davi, a misericórdia de Deus vai compadecer-se de Davi. Deus vai ter compaixão sobre ele. Deus vai sentir a miséria que Davi está sentindo. Deus vai agir com benignidade, bondade. Porque Deus tem uma misericórdia muito grande. Então, a misericórdia de Deus vai apagar as transgressões de Davi. A misericórdia de Deus vai lavar ele completamente. A misericórdia de Deus vai purificar Davi do seu pecado. Em últimas palavras, o que Davi reconheceu diante de que Deus é misericordioso, isto é, eu sou pecador. Davi reconheceu que ele estava em maus lençóis. Tudo aquilo que poderia acontecer com ele, ele não estava preocupado com os inimigos, com o que as pessoas iam dizer dele. Ele estava preocupado que ele pecou contra um Deus santo, justo e bom. Então, por isso, a situação dele era trágica. Por causa disso, ele entende o que eram as transgressões. Ele transgrediu, ele quebrou o padrão de Deus. Ele entendeu que ele precisava ser lavado, ele estava sujo. E ele entendeu que o coração dele estava totalmente cheio de iniquidade. E precisava de purificação, precisava de uma limpeza, porque ele entendeu que era o pecado. Ele não culpou Urias, ele não culpou Betseba, ele não se desculpou diante de Deus, não tentou racionalizar, achar uma razão que o levou a cometer aquele pecado. Um pecado comum, que toda hora está sendo cometido por muita gente. Mas Davi, ele só foi entender a gravidade do seu pecado, quando ele entendeu que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso porque ele é santo, justo e bom, e ele está diante de pessoas depravadas, pessoas pecadoras. Só seremos objetos da misericórdia de Deus, quando nós entendemos o nosso estado. Enquanto não houver um reconhecimento do jeito que Davi teve, a severidade de Deus vai estar contra nós. Deus vai bagunçar com a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que é o inimigo. Algumas vezes Deus até usa o inimigo como seu servo para fazer coisas, para nos disciplinar, para nos levar até o fundo do poço, para que lá a gente possa clamar como Davi clamou. Mas algumas vezes até oramos para Deus e pedimos para que Ele nos livre dos nossos inimigos. Mas o grande inimigo nosso é o próprio Deus. Quando o pecado domina e nos leva a nos afastar e sermos rebeldes contra Deus. Davi não fez exorcismo, não fez oração de maldição hereditária, não fez nada. Ele entendeu que o pecado dele era dele e ele tinha pecado contra Deus. Então ele clama por misericórdia. Ele clama para que Deus tenha um sentimento, compadecer-se dele. E Davi recebeu a misericórdia de Deus. Deus ainda deixou algumas consequências para Davi entender que a misericórdia de Deus tem o propósito de Deus não dar tanto. E algumas vezes Ele ainda dá algumas coisas para que a gente entenda, para que a gente não tenha aquela sensação de, uxa, me safei, escapei dessa, sou bom, Deus me ama demais. Não, algumas vezes algumas consequências ficam para a gente recordar com quem nós estamos trabalhando e que somos servos de quem. Provérbios capítulo 28, versículo 13, Salomão escreve, Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Algumas vezes prosperar, de início a gente pensa a ideia de ser bem sucedido, ser rico. Então quem encobre as suas transgressões jamais será rico. A maior parte dos ricos são ricos porque encobre as suas transgressões. A ideia que prosperará, isto é, terá vida da qual não precisará se arrepender. Terá vida carimbada por Deus, terá vida reconhecida por Deus. Essa é a ideia de prosperidade. Então a ideia é que será próspero. Terá uma vida que no final vai ser validada por Deus. O homem pode ter transgressões, ser próspero financeiramente, até usando a própria palavra de Deus, ou fazendo heresias, fazendo coisas erradas contra Deus. Ele pode até ser próprio, ter uma vida correta. O Satanás domina esse mundo e aquilo que nós cobiçamos nesse mundo, Satanás pode nos dar. Mas um dia nós vamos bater de frente com Deus. Aquele homem rico que construiu celeiros para armazenar o seu dinheiro, quantas pessoas invejavam ele. Mas Jesus fala assim, ele é louco. O que ele tem para oferecer quando Deus pedir a sua alma? Isso não é prosperidade. Isso é autodestruição. Quem encobre as suas transgressões, quem não reconhece quem Deus é e não busca por misericórdia, jamais prosperará, porque Deus vai para um lugar onde Deus não está. Mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Confessar está relacionado também àquilo que o apóstolo João fala na sua primeira carta. É a ideia de não somente sentar do lado de um sacerdote e falar o que você fez. Isso Deus sabe. Aqui a ideia é ir até Deus e concordar que o que você fez é pecado. Não é somente falar, ah, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Dar um relatório para que a pessoa saiba. Ou ir até uma pessoa e falar, olha, me perdoe, se você quiser me perdoar, você me perdoa, mas eu queria simplesmente dizer que eu pequei contra você. E que esse sentimento, essa sinceridade, seja um reconhecimento do que você fez, do que eu fiz, é realmente pecado contra Deus e uma ofensa contra a pessoa. E não somente confessar, mas abandonar. Por isso que algumas vezes a pessoa não consegue ter paz, porque ela confessa, ela confessa, ela confessa, mas continua no mesmo caminho. A misericórdia de Deus, ela vem e ela atua na vida das pessoas que concordam que aquele comportamento, aquelas ações, o caráter, a natureza é pecaminosa e é uma pessoa que luta para abandonar. Não aquela pessoa que somente em atos cerimoniais está bem, veste-se bem, fala uma outra linguagem, mas em outros ambientes ou na sua vida solitária é outra pessoa. Não dá para enganar Deus. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem coloca pano em cima das suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa, que as revela para Deus pessoalmente e abandona, muda, alcançará misericórdia. É para essas pessoas, é o coração. Miquelias fala que Deus não está em busca de sacrifícios, de rituais. Isso é bom, isso retrata algumas realidades espirituais, mas o que Deus quer por trás é um coração contrito. Em várias vezes, Deus que instituiu o sacrifício, a liturgia, os rituais, as festas, como seriam as músicas, como poderiam ser feitas as coisas, para retratar, para dramatizar o entendimento individual que cada pessoa tinha. É a mesma coisa que o batismo. Quando nós nos batizamos nas águas, aquilo ali não concede bênção, não tem nada espiritual para nos atingir, para melhorar a nossa vida. Não, aquilo lá é uma dramatização de uma regeneração verdadeira que aconteceu no meu coração. Então, se não aconteceu uma regeneração verdadeira, se eu não nasci de novo, se eu não estou vivendo uma vida nova, o batismo não serve para nada. Só tomou um banho. E tirou algumas fotos. Efésios capítulo 2 fala o seguinte, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. A misericórdia de Deus é rica. Esse texto aqui dá uma ideia. E a gente encontra muitas vezes alguém que na sua vida sem Cristo, se afundou tanto no pecado, chegou a cometer tantas coisas, que depois que quando a luz brilha, a pessoa fica tão assustada, ela conhece Deus, ela fica tão assustada e apavorada, que ela acha impossível que Deus seja tão misericordioso a ponto de perdoar, a ponto de não punir ela. Ao conhecer Deus, ao conhecer a santidade de Deus, ao conhecer a luz de Deus, ela acha-se tão podre. E ela acha que nem ela, ela fala, eu não consigo nem eu me perdoar. Imagine Deus. É por isso que Paulo escreve no capítulo 2 de Efésios, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico, Deus é milionário. Não há nenhum pecado que ele não possa perdoar. A não ser a blasfêmia com o Espírito Santo. É quando a pessoa rejeita frontalmente e atribui a ação do Espírito Santo na sua vida como se fosse Satanás. Sendo judeu diante de Jesus Cristo. Então, esse pecado não será perdoado. Mas os demais pecados, todos podem ser objetos da misericórdia de Deus. Não importa o passado, aquilo que a pessoa fez na sua ignorância, na sua vida sem Deus, na sua cegueira. Deus age com misericórdia. Uma explicação aqui. Algumas vezes, os pecados foram tão graves e que ficam ainda agravados na mente. Então, o passado passa a ser impactante na vida da pessoa. A pessoa tem dificuldade, mesmo sendo objeto da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, a pessoa ainda tem dificuldade em administrar esse impacto que o passado tem na vida dela. As lembranças que ela se alegrou, que ela se vangloriava. Ah, vai, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu escapei disso, escapei aquilo. Mas agora, quando conhece a luz de Deus, reconhece, pede perdão a Deus e Deus age com misericórdia, algumas vezes a pessoa tem dúvidas se realmente ela é objeto do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Então, esse texto aqui fala. É. Então, apesar do passado ainda estar na nossa memória, causar impacto, esse passado não é determinante para a gente ficar ainda mexendo com ele. Há uma nova vida em Cristo. Nós somos transformados de glória em glória e a misericórdia de Deus ainda continua diariamente. Deus é simpático e empático conosco e entende como é esse processo. Por isso que ele deu uma nova natureza e deu o Espírito Santo para lutar contra o velho homem que ainda quer ter prerrogativa de rei, senhor e Deus na nossa vida. As misericórdias de Deus são de um Deus milionário, rico em misericórdia e ele nos dá por causa do grande amor que nos amou ao ponto de enviar o seu filho Jesus para morrer por nós. Deus não deu um jeitinho, Deus não fez alguma coisinha para ter algumas pessoas salvas. Ele deu o seu próprio filho para que todo pecado, não importasse a quantidade e a intensidade do pecado. Fosse possível de ser perdoado. Desfrute disso. Aproveite essas verdades. Essas são verdades bíblicas. Muitas vezes ainda não conseguiremos sentir, mas a verdade bíblica não é para ser sentida. Ela é para ser aplicada na nossa vida. Creia, mesmo contra o seu sentimento, mesmo contra a sua razão. Desfrute do Deus misericordioso. E, juntamente com a misericórdia, nós temos a graça. O que é graça de Deus? É quando Deus dá o que nós não merecemos. Misericórdia é quando Deus não dá aquilo que merecemos. Então, depois de Deus agir com misericórdia na nossa vida, nos convencer do pecado, nós nos arrependermos, nós cremos que a ira de Deus foi derramada em Jesus Cristo. Ele mudou a direção da sua ira, a ira estava para vir para nós, ele jogou em Cristo. Então, escapando da ira de Deus, quando cremos, arrependidos, Deus nos dá a graça. Aquilo que nós nunca poderíamos merecer. Nenhuma criatura poderia estar debaixo ou ser objeto da graça de Deus. E, mesmo assim, ele nos dá. A graça de Deus nos dá a salvação e o direito de entrar no céu. Então, nós estamos vivendo uma vida aqui para agradar a Deus, para no futuro, quem sabe, passarmos por uma avaliação de como fomos e, então, sermos avaliados, sermos aceitos ou não por Deus. Não. Quando clamamos por perdão, quando reconhecemos a nossa miséria, Deus nos dá a sua misericórdia, então ele não nos dá mais aquilo que merecemos. Ele dá a sua graça, ele dá aquilo que nós não merecemos. E, a partir de agora, já não somos mais condenados. A salvação não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. No momento que cremos em Cristo, reconhecemos nosso pecado, pedimos perdão, temos a misericórdia de Deus, somos regenerados. E a graça vem sobre nós, nos dá o direito de entrar no céu. Então, a partir desse momento, nós passamos a viver a vida eterna. E falta só a etapa da glorificação, do casamento, da festa, da celebração. Sermos transformados e eternamente vivermos com Cristo. Mas o ponto de partida foi no momento que nós cremos em Cristo. Ele nos colocou o Espírito Santo, ele nos selou com o Espírito Santo, ele deu uma nova natureza. E agora só falta glorificar o nosso corpo, ou ressuscitar o nosso corpo, se morrermos, ou glorificar o nosso corpo, se nós estivermos vivos quando ele voltar. Jamais, como pecadores que somos, mereceríamos o céu. Mas Deus, por sua graça, nos dá. Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Não por outra razão, porque senão Deus seria considerado injusto, injusto. Mas justamente Deus derramou a sua ira sobre Jesus, então a justiça de Cristo passou a ser nossa, e a nossa injustiça, nossa condenação passou a ser de Jesus Cristo. É também a graça que nos mantém como seus filhos. A graça não é só um ato passado, ela é diária. A misericórdia de Deus é diária. Porque, como filhos, nós temos pecado. Então nós carecemos da misericórdia e também carecemos da graça. A proporção aqui é que nós temos que não todo dia viver da misericórdia, todo dia clamar por misericórdia, porque estamos pecados, estamos rebeldes, tal, tal. Nós temos que diminuir essa quantidade e passarmos a desfrutar mais da graça. Temos que, o que Paulo fala em Filipenses, deixando as coisas que para trás ficam, prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo. Então deixando o velho homem, esmurrando o velho homem, para que todo dia não estejamos desesperados em busca da misericórdia de Deus, ou com medo da ira do castigo e da disciplina de Deus. E andarmos mais na graça. Então o Filho de Deus, ele busca essa transformação. Ele busca fazer com que a graça seja mais dominante do que a misericórdia. A misericórdia foi no passado e ela vai sendo, todo dia nós vamos depender da misericórdia, mas não vivemos todo dia apavorados por causa da disciplina de Deus, por causa da quantidade de rebeldia e de pecado que nós temos. Mas assim dependemos da graça. Dependemos do favor. É aquilo que Jesus Cristo recebeu três vezes do Pai. Eis aí o meu Filho amado a quem eu tenho prazer. É graça, é prazer, é alegria. Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós estamos repetindo alguns versículos que falam exatamente os atributos de Deus. E juntamente com Ele, isto é, Deus, o Pai, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Isto é, em Cristo, juntamente com Ele, nós somos punidos por Deus. E com Ele, nós somos mortos ali por Deus. E com Ele, nós somos ressuscitados. E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindores a suprema riqueza e sua graça. Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Algumas pessoas acham que esse dom de Deus aí é referente à fé. Outros falam que esse dom de Deus é todo esse conjunto aí. É a graça, é a misericórdia, é um dom de Deus, é um prêmio de Deus. Não vem de nós, para quê? Para que a gente não se glorie. Então, alguns acham que esse dom de Deus é somente a fé. Outros acham que é todo o conjunto daquilo que é falado nesse capítulo 2 de Efésios. Deus é longânimo. Se não fosse isso, pense na minha vida, pense na sua vida, como nós seríamos se Deus não fosse longânimo. Mas o que é longaminidade? É paciência com elástico. É paciência esticada ao máximo, longânimo. É o pavio longo de Deus. Deus não tem pavio curto. Isto aqui é um problema para nós, porque para com os outros, nós queremos que Deus tenha um pavio curto. A pessoa fez, ela já merece a pancada de Deus. Algumas pessoas vivem assim. Então, tem o medo que quando comete algum pecado, já Deus vai disciplinar, sem dar tempo dela voltar e fazer alguma coisa. E aí Deus age com longaminidade. Sabe o que acontece? Nós chegamos até a duvidar se realmente Deus existe. A longaminidade, esse atributo tão fantástico de Deus, tão amoroso de Deus, uma coisa tão positiva, por causa da natureza humana, o homem transforma isso em uma coisa negativa. Ele acha que Deus acaba sendo um Deus fajuto, um Deus bobão, um Deus velhinho, um Deus gagá, que vê o pecado, mas não faz nada. Vê a injustiça e não faz nada. Quantas vezes no Antigo Testamento pessoas reclamaram diante de Deus, porque ele não resolvia as coisas. Justamente porque Deus é longânimo. Mas nós temos que entender. Agora, todo atributo de Deus está vinculado ao conjunto de atributos de Deus. Não é um atributo inseparado. Longaminidade é o pavio longo de Deus, ou seja, é a sua grandiosa paciência. Essa característica de Deus se revela na tolerância de Deus em dar tempo para que os pecadores se arrependam de seus pecados. Deus não empurra para debaixo do tapete. Deus coloca como se fosse numa conta. Um dia ele vai tratar. Agora, se houver arrependimento, esses pecados são tratados em Cristo. Se não houver arrependimento, esses pecados serão tratados diretamente com a pessoa. E aí a ira de Deus envia, condena essa pessoa para um destino eterno do jeito que ela queria, afastada de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala o seguinte. O Senhor não retarda a sua promessa. Uma das questões da longaminidade de Deus é que o coração pecaminoso do ser humano pensa o seguinte. O mal existe e Deus não faz nada. Eu estou pecando e eu não sinto a mão pesada de Deus sobre a minha vida. Então, se eu peco e Deus não faz nada, aquelas promessas que Deus falou que iam acontecer na minha vida no futuro, talvez nem aconteçam. Então, eu não vivo mais em função daquilo que Deus vai me dar. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou aproveitar o que posso fazer nesses dias de vida aqui. Enquanto eu tenho saúde, eu quero pelo menos ter um momento de prazer, de alegria, de satisfação, de ser valorizado, ser amado pelas pessoas. Então, aquele padrão que Deus prometeu do que Ele ia me dar no futuro, não existe na minha cabeça. Então, o padrão de santidade que eu deveria viver esperando essas promessas de Deus, eu abandono. Então, agora eu vou fazer do meu jeito. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O objetivo de Deus ser longânimo, adiar a disciplina, adiar a correção, adiar a punição, adiar, não adiar, mas estabelecer um tempo elástico, um tempo grande, é para que todos os homens cheguem a entender a graça, entender a misericórdia, entender quem Deus é e possam se arrepender e voltar-se para Deus. Sempre considere a longaminidade de Deus como uma grande oportunidade para você crer e se arrepender e voltar-se para Deus. Não considere isso como Deus deixou para lá. Deus não existe. E não deixe seu coração duvidar em nenhum momento da fidelidade de Deus. Uma das coisas que a Bíblia fala muito, e tem um livro de provérbios que retrata a pessoa de Jesus e retrata a pessoa de Deus, é que Deus é sábio. E Ele várias vezes fala que os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos. E Ele quer que nós sejamos sábios também. Mas existem alguns níveis de sabedoria. Existe um nível de sabedoria da criação de Deus. Do homem pecador que pode ter esse nível de sabedoria. É a sabedoria nos negócios, sabedoria financeira, sabedoria em como ser um bom cidadão. Qualquer pessoa pode ser isso. Mas existe uma sabedoria que somente ela, somente Deus tem, que o homem não consegue entender. Parece ilógico. E acesso a essa sabedoria só tem quem é nascido de novo. É a sabedoria de Deus. Que quando colocada em prática, se torna quase uma loucura para os homens. A vida de Jesus aqui na terra era uma loucura. As pessoas o consideraram louco. As pessoas se escandalizaram com Ele. Mas Ele era a sabedoria de Deus encarnada. Jesus aqui, cada coisa que Ele fazia, você pode verificar. Vá para o livro de provérbios e você vai ver todas aquelas práticas do livro de provérbios sendo realizadas na pessoa de Jesus Cristo. Deus é sábio. Deus é infinitamente sábio. Ele tem uma compreensão infinita. E nunca compactua com a tolice ou irracionalidade. Então, amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo a Ele, conhecendo a Ele, conhecendo a Sua Palavra, nós vamos abandonar a tolice e a irracionalidade, a falta de razão. Os homens se dizem sábios, mas Paulo fala em Romanos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O homem se vangloria e um quer lutar, ser mais do que o outro, como sendo um grande sábio, inteligente e tal, tal. Mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é superior e muitas vezes oposta à sabedoria do mundo. Sendo Deus sábio, os seus padrões e os planos são os melhores para a sua vida. Quantas vezes talvez você que tenta servir a Deus com todo o seu coração, já recebeu dos seus amigos, parentes, algumas chacotas dizendo, você é um bobo, você é um tolo em seguir a Deus, seguir a Cristo. Como o mundo tem uma compreensão tão errada a respeito da sabedoria de Deus? Mas um dia todos os homens vão se dobrar diante de Deus, mas aí para alguns vai ser tarde demais. Romanos 11, capítulo 33, Paulo faz uma doxologia. Diante de toda a obra que Deus realizou, de quem o homem é, o processo de salvação em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, colocando uma nova natureza no ser humano, regenerando o homem, agindo com misericórdia, com longa-venidade, com graça. Diante disso tudo, Paulo escolhendo Israel, deixando Israel um pouquinho de lado, a salvação pela pregação da palavra. Então, diante de tudo aquilo que Deus fez por nós, pelas misericórdias de Deus, Paulo faz como se fosse um cântico aqui. É chamado de doxologia, é quando Paulo não resiste e começa a glorificar a Deus diante de tanta coisa que ele está percebendo do que Deus fez e está agindo na nossa vida. Ele escreve o seguinte, Olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esse jeitão que Deus fez, essa maneira de Deus, ninguém, nenhum homem poderia pensar e elaborar. Parece ilógico, mas quando você vê a racionalidade, é algo fantástico, é tão bonito, tão belo. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Parece que está tudo errado, parece que não vai dar certo, mas tudo converge para que tudo seja o propósito de Deus. Nós estamos vivendo dias que a gente começa a tentar entender por que isso, por que aquilo, por que está acontecendo isso. Mas tudo está direcionado para Deus cumprir os seus propósitos e mostrar para o ser humano quem realmente ele é e que ele é infinitamente sábio. Paulo faz algumas perguntas aqui que refletem um pouco dessa ideia de que a profundidade, a riqueza, os juízos de Deus são inexplicáveis, os caminhos deles são insondáveis, ninguém consegue penetrar, a não ser que Deus revela e depois a gente entenda. Em versículo 34, Paulo então faz algumas perguntas. Deus é sábio, não existe ser igual. Nós devemos buscar a sabedoria. A sabedoria está disponível através da ação do Espírito Santo na nossa vida, através da palavra de Deus. Eu acho que você já tomou atitudes, decisões, depois que creu em Cristo, que no passado você nunca tomaria, você acharia alguma coisa muito boba. E agora isso satisfaz o seu coração e você percebe o quanto isso agrada a Deus e o quanto isso é certo, é justo. Nós temos estudado ao longo desse tempo, desses estudos aqui, mais ou menos quase 25 atributos de Deus. Nós não devemos estar preocupados em memorizar esses atributos. Nós já sabemos vários deles. Todos os atributos que nós falamos, talvez você já tenha ouvido ou você sabe muito bem. Deus é omnisciente, onipresente, onipotente, ele é luz, ele é graça, misericórdia, bondade. Todos os atributos fazem parte do nosso linguajar, da nossa comunicação. E ao sabermos as definições corretas, isso nos ajuda a conhecermos quem realmente Deus é. Mas ao estudarmos, mas ao sabermos os atributos, o que isso implica no nosso viver? Vamos ver algumas implicações? Porque Deus é pessoal. Nós estudamos que Deus é uma pessoa. Ele é inteligente. Ele é infinito. E ele é pessoal. Ele não é uma energia cósmica. Ele é transcendente e ele é imanente. Viveu entre nós e ele está em todo lugar. Não sendo as coisas. Deus não é as coisas. E eu me relaciono com ele em espírito. Então eu posso estar em silêncio, somente na minha mente. Estar conversando com Deus. Não preciso dizer palavras. Uma vez Neemias compareceu diante do rei. E o rei olhou para ele, perguntou uma coisa e na mesma hora ele orou. Ele não falou. Ele orou na sua mente. E Deus ouviu a sua mente porque ele orou em espírito. Então porque Deus é espírito, eu vou buscar ter comunhão íntima com ele através da vida devocional e oração. Então eu não preciso ter momentos ritualísticos. Onde eu estiver, em qualquer lugar, sentado, na multidão, eu posso estar tendo comunhão com Deus. Entre eu e qualquer outra pessoa, estar Deus. E ele está dentro de mim também. Ele pode, Deus pode me ajudar em qualquer situação. Ele é onipotente. Não há limites para Deus poder me ajudar. Ele está sempre comigo. Eu não vou para a igreja para ver Deus e depois eu saio e ele fica trancado. E na outra semana eu me encontro novamente com ele. Não. Ele está sempre comigo. E se eu crio em Cristo, através do Espírito Santo, ele habita em mim. Eu irei a ele com todas as minhas perguntas e preocupações porque Deus é sábio. Então não há alguém mais sério, mais importante a quem devemos ir em primeiro lugar do que a Deus. Algumas vezes nós chegamos a uma situação que procuramos tantas pessoas, tantos conselheiros. procuramos profissionais da saúde, profissionais emocionais e percebemos que as coisas não resolvem. E aí a gente fala, agora só Deus na causa. Agora só Deus mesmo pode me ajudar. Não. Ele é o primeiro a ser procurado. E na palavra eu tenho a resposta. E eu não posso imediatamente já achar que vai cair uma já, que vai ter um resultado, mas eu tenho que remoer, avaliar. Então se eu tenho uma íntima comunhão com Deus diariamente, os problemas que eu tiver vão ser muito mais fáceis de resolver. Se eu não tenho uma comunhão íntima com Deus, eu nem consigo avaliar se aquilo que está acontecendo, que talvez está desconfortável comigo, vem de Deus ou não. Eu não tenho condições de avaliar a situação e como espírito não tenho condição de saber o que é certo e o que é errado. Então se eu estou afastado de Deus, se eu não tenho uma disciplina diária, eu devo mesmo assim buscar a Deus em primeiro lugar. E aí eu tenho que aguardar, tenho que lutar mais para conhecer a verdade e saber como resolver a situação. Eu vou me submeter à vontade de Deus e descansar em seu controle. Então essa é uma decisão, não busco a Deus, faço uma oração e de repente se não aconteceu nada, eu já caio fora. E já saio difamando a Deus e, ah, Deus não me ajudou. Não, eu tenho que descansar, Ele vai me ajudar. Qual é a melhor resposta e se vai acontecer alguma coisa ou não. Eu vou me dedicar a Ele com pureza, louvor e serviço. Então Deus merece, Deus é digno da minha dedicação com pureza, louvor e serviço. Eu pedirei a Ele que me torne sábio, pois Ele é. Eu preciso da sabedoria dEle, uma sabedoria que não está no mundo. Algumas pessoas, nós gastamos muito dinheiro para aprender tempo, para tentar ser esperto, para saber das coisas. Mas o que nós realmente precisamos é da sabedoria de Deus. Sei que Deus está incondicionalmente comprometido com o meu bem-estar. Nós temos amigos, nós temos pactos, nós temos alianças com muita gente. Mas somente Deus aguenta a barra. Ninguém, a não ser Jesus Cristo, permanece na cruz. Morreria por inimigos, como Deus em Cristo fez isso. Deus sempre vai me tratar de maneira correta e fará a justiça no tempo certo, porque Deus é justo. Eu sei que Deus perdoa todos os meus pecados. Nós falamos isso sobre misericórdia e a graça de Deus. E eu vou confiar que Ele sempre cumprirá suas promessas, porque Deus é fiel e justo. O meu futuro é seguro e é eterno, porque Deus é imutável. Ele cumpre a sua palavra e Ele honra o seu próprio nome. Vamos ver alguns textos que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Paulo está falando aqui para nós conhecermos a Deus, conhecermos a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Fazendo isso, somente assim nós poderíamos frutificar de modo digno. Podemos viver de modo digno, Senhor. Como é esse viver de modo digno? É frutificando em toda boa obra e crescendo cada dia mais no conhecimento de Deus. Nesse estudo a gente conheceu um pouquinho, mas é o primeiro estágio, é o primeiro passo para conhecer mais ainda de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Pedro escreve o seguinte. Nós devemos buscar conhecimento, nós devemos buscar conhecer a Deus, para viver uma vida de modo digno de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo em conhecimento. Mas o alerta de Pedro é para que nós não deixemos ninguém chegar até nós e remover esse conhecimento ou adulterar esse conhecimento que nós temos na nossa mente e no nosso coração. Prejudicando o nosso relacionamento, fazendo com que a gente não viva de modo digno de Deus e não frutifique mais através das nossas boas obras e paremos de conhecer mais a Deus. Então o alerta de Pedro é, visto que já sabe disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro. Cuidado com pessoas que publicam coisas absurdas, principalmente hoje na internet. Pessoas se fazem de pastores, querendo ensinar um monte de gente, querem ser mestres, não verificam as notícias que recebem, não verificam as informações que recebem, já compartilham, ensinando, já mudam o seu comportamento, já mudam as suas mentes e querem mudar a mente de outras pessoas também. Então, tenham cuidado, Pedro fala, mas ao contrário, ele fala, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento. Então, o ter cuidado só vai ser possível se a gente crescer, continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Se a gente abandona o conhecimento de Deus, deixamos nossa mente vazia, qualquer conhecimento vai ser possível entrar e dominar a minha mente. Então, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, duas atividades, tenham cuidado para que ninguém arraste você. Venha com conversinha de 144 mil, batendo na sua porta, ou dizendo que Jesus Cristo era igual a nós e no futuro nós seremos iguais a Jesus Cristo. Uns absurdos que algumas religiões têm. Isso só será evitado se a gente crescer na graça e no conhecimento. Se a nossa vida for uma vida agradável a Deus e conhecermos mais a Deus, não somente de informações, mas através de um relacionamento íntimo com Deus. E no final, a glória não será para nós, não. A glória será para Jesus Cristo. Tanto agora, nesses dias que nós vivemos, como na vida eterna. Como é bom estudarmos as verdades bíblicas. Deus é a luz e ao estudarmos as verdades bíblicas, a nossa mente é iluminada. Nós escapamos de sermos arrastados para a escuridão, para as trevas. Que Deus te abençoe. Reveja esses estudos ou busque livros sérios que possam te ajudar a aprofundar esse conhecimento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por cada pessoa que esteve conosco nesses dias e que agora também nós possamos continuar estudando outras verdades bíblicas. Muito obrigado por termos tido esse contato tão de perto com as escrituras e sobre o que as escrituras falam sobre o nosso Deus tão amado e tão querido, tão poderoso e tão bondoso para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar ainda estudando as verdades bíblicas no próximo encontro. Amém. Amém.